Olá, boa noite. Boa noite. Obrigada por todos que estão entrando. Olá, boa noite. Nós, os outros obstélicos aqui da clínica, a gente observava a atuação dela, o carinho dela com os bebês na sala de parto. E aí a gente convidou ela para vir aqui para a vila. E ela tem uma especialização em cuidado de bebês prematuros. Ela tem essa paixão por cuidar de bebês na neonatologia, que é essa especialidade de cuida de bebês menorzinhos, dos bebês, tantos bebês recém-nascidos, logo que nascem, naqueles primeiros momentos ali ao nascer. Muitos bebês, de cada 10 bebês que nascem, um bebê precisa de cuidados pediátricos, precisa de ajuda para respirar. Então, a especialidade na neonatologia é uma especialidade que cuida disso. E também, com o desenvolvimento cada vez mais de técnicas de suporte a bebês prematuros, a especialidade cresceu muito, muito nos últimos anos. E isso é uma grande alegria, né? Inclusive, para nós obstétricos, porque se a gente não tivesse na neonatologia, a gente não conseguiria esse suporte para a gente conseguir o tratamento para tantas doenças obstétricas que a gente tem que interromper a gravidez. Antigamente, quando a gente precisava interromper a gravidez, precocemente, muitas vezes, isso significava a perda do bebê, ou então, um bebê com um prognóstico muito ruim. E hoje, com o crescimento da neonatologia, com o desenvolvimento de cada vez técnicas mais modernas de suporte aos bebês prematuros, a gente tem muito mais esperança. Então, a gente que obstetra e que trabalha com gravidez de alto risco, com mulheres que têm doenças e que têm desejo de ser mães, ou mulheres que desenvolvem doenças durante a gravidez, que muitas vezes precisam que seus bebês nasçam prematuramente, ou às vezes que têm um trabalho de parto prematuro que a gente não consegue inibir. E a gente precisa muito dos neonatologistas para dar esse suporte para as famílias e para acolher esses bebês. Então, a doutora Juliana veio aqui para a vila para trabalhar com a gente, com o time de obstetras, para nos ajudar nesse suporte com os bebês que precisam nascer prematuramente. Seja por questões do bebê, né? Porque muitas vezes o bebê dentro do útero precisa nascer, é melhor para ele nascer, apesar de estar prematuro. Mas é melhor para ele nascer. E muitas vezes o bebê não quer nascer, mas a mãe está doente e o bebê precisa nascer para melhorar as questões de saúde da mãe. Então, a doutora Juliana veio para nos ajudar nisso e também para acompanhar essas crianças, né Juliana? E a gente tem muitas dúvidas porque a ciência vai mudando, a medicina vai mudando, a pediatria vai desenvolvendo cada vez mais. Então, a gente convidou a Juliana hoje para falar para a gente como é que a gente cuida desses bebês, né? Como é que a gente cuida de bebês que nasceram antes de nove meses. Então, com a palavra aqui, a Juliana. Boa noite, então. Eu acho que a gente não tem como falar de prematuro sem antes pensar no início da vida do prematuro, né? Isso que eu vou falar é para os mais prematuros, lógico. Então, ele não pôde fazer a goldenágua com a mãe dele, né? Ele não pôde ir para o peito. Ele foi levado para uma UTI na Natal, submetido a vários procedimentos dolorosos. Então, aspiração, sondagem, punção para coleta de exames. Muitas vezes esses bebês têm aversão ao toque, né? De tanto que a gente toca de uma maneira errada. E ao mesmo tempo, a família, os pais, né? Às vezes estão muito depressivos ou muito ansiosos e têm dificuldade de fazer vínculo com esse bebê, sabe? Então, eu acho que o cuidado do prematuro começa, de fato, na UTI na Natal, estimulando esse vínculo família com o bebê, com o método canguru. O método canguru não é porque a gente está sendo humano. É um tratamento para o bebê, né? Ele vai se acalmar, vai ouvir o batimento do coração da mãe. E era isso que ele sentia, né? Quando estava na barriga. Achei interessante isso. Nunca tinha parado para pensar nisso, Juliana. Que o bebê, ele é tão manipulado que ele pode ter aversão ao toque. Porque realmente, assim, é uma fase que ele não era para ser tocado. Era para estar dentro do útero da mãe, sem ninguém tocar nele. E ele está do lado de fora, toda hora vai amolir, colhe sangue. Vai ali, mexe ele, remexe, troca a fralda, faz o medicamento. Sim. Então, pensa bem. Quando ele for para casa, talvez ele ainda pode ter lembranças de que o toque era uma coisa negativa para ele. Às vezes, pegar um bracinho por causa de exame, o bebê já puxa, sabe? Por questões passadas mesmo. E eu acho também que a gente não pode falar de prematuridade sem falar nos termos idade estacional corrigida e idade cronológica. A idade cronológica é a idade real do bebê. E a idade corrigida é a idade que o bebê deveria ter se ele tivesse nascido de 40 semanas. Então, por exemplo, um bebê que nasceu de 30 semanas e que tem 3 meses. Na verdade, para a gente, para o desenvolvimento do bebê, ele tem só duas semanas. Então, a gente percebe que as crianças prematuras só vem muita comparação com bebês que nasceram a termo por conta da idade que elas têm. Mas elas não podem ter esse tipo de comparação porque elas são mais imaturas do que, de fato, elas mostram o ser, né? Pelo tamanho. Então, tanto o crescimento quanto o desenvolvimento, a gente sempre usa a idade estacional corrigida. A única coisa que a gente não usa para corrigir é a vacinação, que é a idade cronológica do bebê. Mas como é que a gente faz quando a gente tem uma criança que nasceu, por exemplo, com 28 semanas? E aí, quando ela está com 3 meses, ela, na verdade, estaria com... 12 semanas ou menos. Tem que ter mais. Ela nasceu, ela nasceu. Então, a gente tem que cuidar do bebê como um bebê recém-nascido. Se ele tiver um desenvolvimento um pouco melhor, tudo bem. Mas a gente tem que considerar que ele acabou de nascer. Então, ele vai ter reflexo primitivo, ele não vai interagir, né? Porque ele é um bebê mais prematuro do que, de fato, o homem se acende. Então, um bebê de 5 meses que nasceu com 7 meses, né? Tenha uma atenção. Ele nasceu 7 meses, prematuro de 7 meses. Quando ele estiver com 5 meses de vida, ele deve estar com 2. Então, quando você leva ele no pediatra, o pediatra não vai fazer os testes nele e esperar dele o desenvolvimento de um bebê de 5 meses. Vai esperar? Sim. Mas também, ele não é só de 2 meses. Ele é mais espertinho do que um de 2 meses, né? Às vezes sim, às vezes não. Eu acho também importante falar que os bebês muito prematuros, eles têm muitas morbidades, né? Podem ter muitas morbidades. Então, a gente também tem que sempre ver qual... O que é morbidade? Explica para as pessoas o que é morbidade. Eles podem ter sequelas pulmonares, sequelas neurológicas. Os mais prematuros, né? Esses de 28 semanas, a gente fala de 7 meses, esses de 6 meses. Às vezes é muito comum, gente, ter hemorragia. É porque as pessoas... É muito comum um bebê prematuro, assim, de 8 meses. Mas quando a gente fala muito prematuro, pode ter sim essas complicações. Então, essas complicações, às vezes, atrapalham o desenvolvimento do bebê, né? Questões pulmonares também. E aí, durante o segmento desses bebês, a gente tem que avaliar inúmeras coisas, né? Não só o desenvolvimento neuropsicomotor, mas crescimento, a nutrição. Então, eles têm maior tendência a terem hemia, então a gente vai fazer controle de anemia, de doença metabólica óssea, que é a deficiência da mineralização do osso. Então, deficiência de mineralização do osso? Por causa da posição de... Por conta da prematuridade, por conta de jejum, às vezes, prolongado, nutrição parenteral. Eles ficam com jejum prolongado? Por que isso? Porque, às vezes, a gente não consegue alimentar o bebê logo, por imaturidade, gás que é do trato gastrointestinal. Entendi. Aí, a alimentação tem que ser... Então, por você conseguir aumentar a dieta e a nutrição básica é pela parenteral, que é a nutrição que vai na aveia. Entendi. Eles não conseguem, muitas vezes, sugar. Então, com quantas semanas o bebê consegue sugar? O bebê, ele suga desde... Se você colocar o dedo na boca do prematuro, ele suga. A questão é que ele não coordena. Mas o estômago, às vezes, não consegue nem digerir, né? Sim, no começo... O intestino não pode também absorver o alimento, por isso dá para imperar. É a prematuridade, é. E aí, você pode colocar a sondinha para dar alimento pelo estômago a partir de quantas semanas? Não, eles vão receber o leite pela sonda desde que eles nascem. E aí, por volta de 32 a 34 semanas, que a gente sabe que eles começam a deglutir sem aspirar. Mas a gente acaba liberando a dieta vioral, principalmente se for copinho ou mamadeira, com 34 semanas. 32 semanas, a gente estimula o seio, mas sempre o seio vazio, para não ter perigo de aspirar. Entendeu? Entendi. Então, ele suga, mas ele não manda nada. Mas se você dá para imperar, por quê? Por que você não dá no estômago? Porque a gente não pode dar o volume que ele precisa para endosar, entendeu? Ah, tá. O volume. Porque, entendi. Você precisa de um volume maior, que a gente dá parenteral. Volume diz caloria, né? Se a gente não dá caloria para o bebê, ele já tende a perder peso. Se a gente não dá parenteral... Eu não sabia que dá parenteral para o bebê. Não. E eles ficam, geralmente, os muito prematuros ficam em parenteral, pelo menos uns sete, dez dias, eles ficam. Depende muito do bebê, né? Tem bebê que progride de atar mais rápido, tem bebê que não demora, né? A gente tem que respeitar o momento dele. E lógico que se a gente tiver leite materno para dar para esses bebês, muito melhor. Porque a mãe está em contato com o hospital, né? Vai dar anticorpo para a criança. Então, vai diminuir a infecção para o bebê. Entendi. A mãe está em contato com o hospital, então as bactérias do hospital, a mãe teve contato. Então, a mãe vai produzir anticorpos, né? Então, assim, aquelas bactérias que estão no hospital, a mãe já produziu anticorpos. Então, a mãe vai fazer anticorpos para o bebê. Exato. E, além disso, ele é mais tolerado, né? A gente consegue progredir de dieta com leite materno muito melhor. É mais do que com o na. Muito mais. O na é uma feijoada. Entendi. Ele, tipo, regurgita mais, vomita mais. Exato. Então, o leite materno é muito melhor tolerado pelo recém-nascido prematuro. E isso, né? Vai diminuir o risco de infecção, vai melhorar a absorção. Só que a gente também tem que levar em conta que o leite materno da mãe do prematuro, ele é menos calórico. E ele tem menos cálcio e fósforo que o bebê precisa. Então, o que a gente faz é fortificar o leite materno. E aí a gente consegue mais calorias e mais calórico. Você pega o leite materno e coloca calórico? Não, é, põe um fortificante que tem mais calórico. Fosinho, tipo um fosinho? É. E aí você dá mais calórico e fósforo, você diminui o risco de doença metabólica óssea e dá mais calorias para beber. Aí você dá, tipo, no copinho, assim, no colherzinho. Inicialmente na sombra, né? Na aerogástica. É, ou no polvo aerogástica. Depende de como que ele está de ventilação, né? Se ele tem intubação ou CEPAP. Ou nada. E aí, o que a gente estava pensando é na hora que esse bebê sai do CTI, né? Que a gente estava imaginando assim. Esse bebê nasce prematuro, ficou no CTI, foi crescendo, foi melhorando. Porque a gente sempre, toda mãe que tem um bebê que nasce prematuro, tem muita fé, né? Juliana, você vê lá as mães, elas têm muita... Com certeza. Muita fé, muita persistência. Eu vejo todo mundo lá do CTI, na Natal, as técnicas de enfermagem. Acho que essa energia é muito... É muito positivo, né? É muito bom a gente ver o bebê melhorando, né? E ver o desenvolvimento e tanto alta para um bebê. Prematuro. Você vê o quão guerreiro ele foi, por quantas coisas ele passou e venceu. E hoje em dia a gente tem bons resultados. Principalmente acima de 28 semanas, a mortalidade é muito menor, a morbidade é muito menor. A gente tem muito sucesso hoje em dia com as novas tecnologias, né? Então, a gente entrega para a família bebês normais, né? Sem sequelas. Claro que não é 100%, né, gente? As pessoas sempre acham que é 100% sem sequelas. E a gente, quando é obstetra, vai conversar com o casal e falar que talvez vai precisar de interromper uma gravidez prematuramente. As mães, às vezes, não conseguem entender a gravidade disso. Porque a chance de dar tudo certo é grande, mas não são todos os bebês que a gente tem sucesso, né, Juliana? Tem bebês que realmente morrem, tem bebês que ficam com sequela. Mas a gente sabe que com as tecnologias, com a dedicação, cada vez a gente tem mais sucesso nisso. E aí a gente pensa como é que nós vamos cuidar dessa criança, né? Estou indo para casa com um bebezinho que nasceu prematuro. Como é que vai ser o acompanhamento desse bebê? Qual que é a frequência de consultos no pediatra? Como é que o pediatra vai olhar? Como é que a Juliana, né? A Juliana, ela vai acompanhar aqui na vila esses, né? Todo tipo de criança, mas ela vai dar essa atenção especial aqui para essas crianças que saíram do CTI, né? Que é a grande paixão dela, essas crianças que ficaram ali. E como é que é, Juliana? Como é que a gente tem esse cuidado com a criança, com a família? Como é que é o seu olhar para essas crianças? Eu acho que a frequência de consultas é a mesma de um bebê normal, assim, mensal. Mas lógico que avaliando a individualidade de cada criança e se precisar a gente faz consultas mais em intervalos mais curtos, né? A questão, por exemplo, do ganho de peso. Como é que é a questão do ganho de peso do bebê? Porque uma coisa que eu percebo muito das minhas pacientes é assim. O bebê que fica no CTI, ele tem... Eu acho que às vezes é mais fácil, assim, porque ele tem uma rotina alimentar ali, né? E aí eu percebo que quando eu chego em casa, ela fica um pouco tensa, assim. Porque lá tem aquela coisa da pesagem, tem aquela coisa da rotina de alguém estar ali toda hora, controla na hora de comer. E ela chega em casa e e agora? Quem vai precisar dentro do dia? Quem vai controlar a hora que ele está mamando? Então, ela quer que continue seguindo aquela mesma regra. Como é que a gente faz isso em casa? O que você sujeita? Eu acho que pode seguir o que a UTI orientou mesmo. E na medida que o bebê vai ganhando peso, o pediatra no consultório vai orientar o momento que a gente pode espaçar as mamadas, né? Mas o que a gente vê na prática é que os prematuros sempre recebem alta abaixo do peso, né? Dos percentes ideais. Porque, ou porque eram restritos, né? Pequenas cuidados de gestacional, ou porque sofreram uma restrição de crescimento extrauterino também. Por questões, sepsis, displasia broncopulmonar, que é uma sequela pulmonar do prematuro. E com isso a gente tem que correr atrás desse peso, né? E a gente vai avaliar, na verdade, o crescimento de acordo com as curvas de seguimento de peso e estatura, né? Os bebês, eles corrigem a idade até 2 a 3 anos, não só pelo desenvolvimento, mas por conta de crescimento também. Então, a gente espera que os bebês prematuros façam um catch-up, que é uma aceleração do crescimento em algum momento desses 3 anos. Então, primeiro, ele vai fazer o catch-up do perímetro cefálico. Isso é um bom sinal de que o desenvolvimento neurológico é bom, se ele faz esse catch-up. E depois ele faz o catch-up para peso e estatura. Mas o que a gente tem que ver é que o bebê não pode nem deixar de fazer o catch-up, porque aí a grande pergunta dos pais é se eles vão crescer, porque nasceram prematuros. E é o que a gente responde, é, depende, porque depende do catch-up. Se eles não fizerem, provavelmente eles vão ser bebês pequenos. Agora, se eles fizerem um catch-up exacerbado, eles vão ser bebês obesos. Olha. Então, a gente tem que ir avaliando, consulta a consulta, para ele nem dar dieta demais, né? E nem fazer de menos, porque as duas coisas são ruins, entendeu? Tá, mas dar demais, só os bebês aceitam, né? Sim. Mas os bebês restritos, eles têm uma pré-disposição. Para obesidade. Para obesidade, sim. Se o bebê metabólico, hipertensão, diabetes. Então, a gente tem que fazer um controle. A gente tem que explicar o que é o bebê restrito, gente. Porque a gente, entre nós, a gente sabe. Restrito é o que teve restrição de crescimento em teu útero. Hoje, agora, nesse momento, inclusive, a doutora Ana está internando lá no Neocenter. É um paciente nosso aqui da clínica, que é um bebê restrito, que a gente fala. São bebês que têm uma restrição de crescimento, né? Que têm uma insuficiência placentária. E aí, o crescimento é afetado. Então, eles têm uma nutrição afetada dentro do útero e aí cresce menos. E por causa disso, a gente tem que interromper a gravidez antes. Mas, felizmente, esse caso de hoje, o bebê já está com nove meses, está com 38 semanas. Mas, muitas vezes, a gente tem que induzir o parto antes de estar com nove meses. Às vezes, com oito meses, 34 semanas, 35 semanas, por segurança do bebê. Porque é melhor ele crescer fora do útero do que dentro do útero. A gente avalia isso com o exame de Doppler, com o exame de bem-estar afetado. E aí, esse bebê... Porque a literatura mostra que esses bebês, eles têm mais riscos de ter pressão alta, obesidade, complicações, lá na vida adulta. Se a gente tira eles do útero antes, é melhor pra eles, né? Então, o que a Ju tá falando é que ela tem que cuidar desses bebês, porque é como se eles estivessem com tanta fome lá dentro do útero, que eles nascem famintos. E se a mãe der muito leite pra eles... Mas, e o leite do peito? Não. É livre demanda. Livre demanda. Não tem restrição, né? Perigo é se for artificial, né? É, não tem restrição. O que a gente tem que avaliar, às vezes, é se tem na introdução alimentar, se tão tênero, né? Se tá fazendo corretamente. A gente... Se usar açúcar, se... É, às vezes a gente... Eu lembro, assim, de você perguntar muito aos pais se a alimentação tá correta, e a pessoa fala tudo correto. E aí, você vai ver a criança mamando uma mamadeira, por exemplo, mamar muito rápido. Aí, você vê que o bico tá cortado, sabe? Ou que tá engrossado o leite. Então, a gente tem que avaliar se tá correta a alimentação do bebê. Por isso que quando a gente fala, assim, se você coloca no prato e coloca pra criança pegar, ela vai pegar o tanto que satisfazia dela, né? E se for peito livre demanda também, ela vai tomar uma mamada de fazer. O bebê nervoso, né? Não é nervoso, né? Agora, assim, na introdução alimentar, você coloca comidas que não são saudáveis, você coloca açúcar, e você dá leite artificial com açúcar ou com coisas, mucilão, essas coisas que a gente sabe que não são recomendadas, aí você vai criar um obeso. E já tem a predisposição genética por causa da restrição e da questão metabólica toda envolvida, né? Então, esse é um cuidado especial que a gente tem que ter por causa dessa causa de prematuridade, né? E outras causas, por exemplo, a questão pulmonar. A questão pulmonar, a gente sabe que é uma questão importante em muitos prematuros, né? Sim, mas com o advento do corticoide, né? Vocês conseguem fazer o corticoide antinatal, isso ajuda na maturação do pulmão e facilita muito pro bebê depois que ele nasce, né? Sim. Ao mesmo tempo, hoje em dia, a gente tem o surfactante, que é uma substância que falta no pulmão do prematuro e que ajuda o pulmão a ficar cheio e conseguir trocar gases. Então, quando a gente não tinha isso, os bebês morreram de insuficiência respiratória, né? E hoje em dia, não é onde a gente consegue dar o que tá faltando no pulmão do prematuro. Eu atendi um paciente essa semana e veio ela e a mãe na consulta de pré-natal, ela tava grávida e ela me contou que a irmã dela nasceu prematura, ela tem quase 40 anos. Eu não sabia que o surfactante era tão novo e a irmã dela nasceu no Mater Dei, prematura, mais velha que ela e faleceu. E aí eu falei, gente, mas não tinha surfactante naquela época. Aí ela falou que faleceu porque o pulmão não abriu. Aí eu falei, foi Sarah, foi Sarah que ela teve? A mãe falou, foi. Era muito comum, né? Eu acho que os prematuros que sobreviviam na época eram ganheiros mesmo, né? Sempre não tinha estrutura. Os ventiladores eram ruins, né? Hoje em dia a gente tem muito mais tecnologia, tanto em relação ao surfactante quanto à ventilação. A gente entuba menos os bebês hoje em dia, assim, porque a gente sabe que é lesivo pro pulmão. Então, assim, se entuba, a gente já tá pensando em quando que a gente vai estubar e deixar em separar, porque é melhor, porque é um aparelhinho que fica no nariz. Então, a própria obstetrícia, a gente já pensa na prematuridade lá no começo, né? A gente já, por 20 semanas, já mete o colo do útero, já pensando em prevenir prematuridade, já começa a projecerona. Se a mulher tem qualquer tipo de sintoma que pode significar um risco de prematuridade, a gente já faz corticoide. A gente tem toda uma preocupação com a prematuridade. Mas aí, com isso também, a gente também aumentou a população de prematuros, né? Com certeza. Porque a gente aumentou a sobrevivência, aumentou também a qualidade de vida deles, assim. Sim. Cada vez sobrevivendo mais e pessoas mais normais, assim, mais com a vida normal. E aí, a gente tem que pensar também, claro, cada vez mais melhorar a qualidade de vida, assim. Sim. Apesar de ainda a prematuridade ser a principal causa da mortalidade não natal, né? E dentre a mortalidade pediátrica, o período não natal é o que engloba a maior oportunidade. Porque a gente conseguiu fazer saneamento básico, vacinas, né? Mas ainda, principalmente no interior, o atendimento ginecológico é muito ruim, né? O pra natal é muito ruim. Sim, infeccioso. Causas infecciosas ainda são muito comuns na prematuridade. A gente ainda tem no nosso país. Países em desenvolvimento, a gente ainda tem esse problema. Assim, a pré-eclâmpsia é um problema muito grave ainda, que é uma causa de prematuridade. E a prematuridade sozinha, né? O trabalho de parto espontâneo. Que uma causa muito grave é as causas infecciosas, né? As doenças infecciosas que causam prematuridade. E a gente tem um problema no Brasil, que é a prematuridade atrogênica, né? Que não é tão precoce, é mais tardia lá, né? Mas que também é um problema que a gente tem aqui, que é por causa da cesariana agendada. Que causa prematuridade, que não tem danos tão graves para os bebês. Nem sempre. Mas o que é que causa? Fala aí para nós. Porque hoje em dia a gente sabe que entre 37 e 39 semanas, que já é termo, a gente classifica como termo precoce. Então, esses bebês que nascem de cesárea letiva, o risco de ter alguma complicação e necessidade de UTI, e às vezes intubação ou mesmo CEPAP, é grande. Porque esses bebês não estavam prontos para nascer. Então, não tem toda a fisiologia do parto para ajudar a eliminar o líquido de dentro dos pulmonos. Então, normalmente esses bebês cansam e precisam de suporte. Então, não é porque eles são a termo que eles também estão prontos para nascer, né? Sim. A gente sabe que quando o bebê está pronto para nascer, ele vai liberar substâncias que, junto com... Eu expliquei no paciente essa semana, é como se fosse uma balança. O bebê vai liberando algumas substâncias e a mãe também, essas substâncias juntas, fazem com que o trabalho de parto dê o start. Então, o bebê também libera as substâncias para que o trabalho de parto aconteça. Por isso que tem bebês que estão prontos com 37, mas tem bebês que não estão. Uma coisa é um bebê que nasceu de 37 semanas, que entrou em trabalho de parto. Que entrou em trabalho de parto. Acho que não necessariamente é a via de parto, porque a via de parto é melhor que é para o bebê e para a mãe, né? Mas se entrou, mesmo se não faz cesárea, ele nasce bem. É, exatamente. É interessante isso, porque é porque ele liberou as substâncias e a gente sabe que os pneumócitos tipo 2, são essas células que ele precisa de amadurecer para respirar, eles amadurecem no finalzinho. E depois que eles amadurecem, o bebê entra, o bebê libera o cortisol para entrar em trabalho de parto. Então, essa maturidade também é um problema, que também aparece nos CTIs, né? E que é tão simples da gente resolver, né? É só a gente ter esse cuidado, essa atenção, controlar um pouquinho a ansiedade também, as mulheres. E eu falo muito com os pacientes, assim, quando a gente vai interromper uma gravidez, por indicação materna mesmo. Assim, por alguma doença materna, antes de 39, a gente tem que ter muita certeza da indicação. Exatamente. É, né? Doenças maternas, hipertensão, diabetes, todos os protocolos, guidelines, eles tentam chegar em 39. Quando tem doença materna, a gente vai induzir, mesmo que é um parto, não tô falando nem de cesárea, falando de parto induzido, a gente tenta passar 39 por causa do bebê. E a gente tava estudando aqui, esses dias, Juliana, uns guidelines, umas revisões, e a gente tava vendo doenças neurológicas e psiquiátricas têm uma incidência maior em bebês que nasceram em 37 e 39. Na vida adulta. Síndrome do pânico, depressão, transtorno de ansiedade. Os prematuros também têm maior risco de doenças psicológicas. Déficit de atenção, autismo. Por isso, o acompanhamento, né, se tão importante. Então, a gente, às vezes, por exemplo, só no pulmão, né, às vezes, ah, 37, 39, mas tá com a peneia transitória e tal. E a gente vê que não é só isso, gente, é a maturação de outras coisas também que é necessário, né? A interrupção do desenvolvimento do bebê. O prematuro não é um bebê pequeno. Sim. Ele é um bebê que não foi desenvolvido. Sim. Que precisa se desenvolver agora fora da barriga no incubador. Então, é muito diferente. Não dá pra gente pensar que ele é um bebê pequeno. Porque ele não é um bebê pequeno. A gente precisa correr atrás e dar suporte pra que o desenvolvimento dele, fora do útero, seja o melhor possível, né? Sim. E eu acho que esse calor todo tem que vir de todos os lados, né? Eu acho que a pediatra que vai estar ali tem que dar o suporte não só pro bebê, mas pra família. Principalmente. Porque a gente que é mãe, quando nasce uma mãe, nasce uma culpa. É. E a mãe vai ficar assim. É, minha bolsa rompeu aquele dia, né? Por isso que a minha menina nasceu... Vai ficar a vida inteira assim. É porque eu subi... Eu tinha uma paciente que ela falava que ela subiu na cadeira. Que a bolsa dela rompeu. A vida inteira ela me falava isso. É, Késia. Meu neném nasceu prematura porque eu subi na cadeira. E ela ficou pegando uma coisa no guarda-roupa. Na hora que ela subiu na cadeira, a bolsa rompeu. E ela sempre me falava, às vezes, não tem nada a ver a cadeira, nem o guarda-roupa. É coincidência. E aí a gente que é mãe sempre fica procurando a culpa porque você é culpada. É. Você... Ou porque teve pressão alta, ou porque a bolsa rompeu. A pressão subiu e aí eu tive que ir na natureza prematura. A culpa é minha. Porque eu fiquei nervosa. Porque eu trabalhei muito. Porque... E você vai amar, desculpa. A culpa é pra você carregar. Eu sempre falo baixo com os pais. É muito difícil ser pai de um bebê prematuro. Porque ela não tem a bolsa, né? Tem altos e baixos. O bebê tá bem, como ele pode estar ruim. Então... Eu acho que é um sentimento de medo constante, sabe? E isso é muito ruim pro bebê. Porque você passa isso pra criança, né? A gente sempre fala que bebês de pais tranquilos parece que as coisas fluem melhor. E a energia é isso, né? Eu acredito muito nisso. Porque a ansiedade passa pro bebê e as coisas vão... Aí vira uma bola de neve e as coisas vão piorando. Então... A gente tem que trabalhar muito com os pais. Essa coisa psicológica e incentivar o momento do cangurum. Eu acho que é muito bom pra ambos, né? Não só pro bebê. Mas pra mãe também. Pro pai também. A gente falar sempre que a gente não pode estar questionando por que aconteceu. Por que comigo? Por que que eu tive um neném prematuro? Por que eu estou passando por isso? Por que eu sou mãe de CPI? Por que eu não sou igual àquela ali que tá saindo da maternidade com o neném lindo, grande? Ah, com certeza é especial que tá passando por isso, né? Sim. Acho que Deus não dá aquilo que a gente não aguenta, né? Então, tem algum motivo. Com certeza. Eu acho que você tem que vestir a camisa. Eu sou dessa filosofia, assim. O trem veio pra mim e é meu. Me dá aí... Me dá que esse negócio é meu, assim. Eu tento mostrar pras pessoas isso. Assim, olha, caiu no seu colo essa coisa aí. Esse neném, esse filho, essa gravidez, essa doença. É pra você. Junta com quem tem esse problema parecido. Né? Eu tenho... Essas grupos... São muito bons. Então, grupo de mãe de CPI. Você tá ali no CPI e tem outras mães ali juntas, né? Que aí acabam, ficam amigas, fazem um grupo no WhatsApp. E... Eu acho que os grupos de apoio são muito bons. E... E aí, ter o médico que tá acompanhando ali, que vai acompanhar, pra tirar seus dúvidas, pra te ajudar. Pergunte tudo. E... E aceite seu filho do jeito que ele é, né, Ju? Se o filho tiver, por acaso, alguma... Tem que receber algum estímulo depois. Isso tem alguns bebês depois que precisam, né? O fato do bebê nascer prematuro. Principalmente prematuro extremo, né? Abaixo de 28, 30 semanas. Não... Se ele não tem nenhuma hemorragia intracraniana. Se ele não tem nenhuma morbidade, não quer dizer que o desenvolvimento dele será normal. Entendeu? Então, acho que precisa ser avaliado com muito cuidado pelo pediatra. Pra gente encaminhar, né? Pra fisioterapia. Às vezes, terapia ocupacional. Pode ser que em algum momento, durante o desenvolvimento dele, você encaminhe pra algum especialista, né? Um bebê que tem algum grau de sequela neurológica, com certeza ele vai ter que fazer fisioterapia, né? Motora. Mas a gente tem que ficar atento aos bebês que não tem nenhuma sequela, né? Sim. Que também tem esse risco. E tomar cuidado pra também não fazer estímulo em momentos inadequados, né? Porque eu acho que isso gera mais estresse pra família. É o que a gente tava falando, idade corrigida. Às vezes, tá fazendo estímulo pra um bebê de três meses que tem um mês, na realidade, né? Então, isso... Aí a gente não vê um retorno e eu acho que acaba sendo muito pior. Então, tem que saber indicar o momento adequado dessa intervenção também. Legal. Eu sempre pensava assim, que bebês... Crianças que iam em terapia ocupacional, em fisioterapeuta, fono, eram bebês que nasciam prematuros. Ou que tinham alguma doença, alguma síndrome. E aí, meu filho Paulo, com acho que três anos, a escola me chamou e falou que queria que ele fosse num ATO. Porque ele não sentava direito, ele ficava caindo assim, ele tinha os músculos fracos, não filmava a caneta. E eu fiquei assim, caiu, meu mundo caiu. Falei, gente, mas o menino nasceu de 39 semanas. Um parque super rápido. Nasceu berrando. Pesou 3,7 kg. Uma mão no peito até um ano. Nunca tomou leite artificial, só depois de um ano. Nunca teve nada, nenhuma infecção, gravidez 100%. Fiquei, de onde que esse menino tem alguma coisa? Fiquei assim, não teve zero, gravidez 100%, não tinha nada. Aí, cheguei na ATO, a ATO fez todas aquelas perguntas. Nasceu de quantas semanas? Teve um infecção, uma gravidez? Teve um cartão de pré-natal? Eu só escorria lágrima, assim, meu Deus. Se me deu alguma coisa, alguma complicação que eu não sei, assim. E aí, resumindo a história, assim. A gente, às vezes, acha que... Aí fez TO, estimulou a musculatura. Ficou lá nos dois anos na TO, aí ensarou. Enfim, não sei de onde que veio a moleza dele, né? Idiopática a moleza do corpo dele. E aí, a lição que eu aprendi foi o seguinte. Você que tem um filho que nasceu perfeito, não tem garantia nenhuma. De que ele não ia precisar de fono, de TO, de psicólogo, de nada. Então, a gente... A gente que tem um filho prematuro, não fique ansiosa. A gente... Você pode realmente precisar. Então, a gente tem que ter muita leveza na vida com os nossos filhos, né? E é muito bom você ter um profissional que você confia, que vai tirar as suas dúvidas. Porque a gente recebe informação de muitos locais, né? Eu, como médico, em grupo de mães, eu via as mães contando que teve ciclo prematuro. E eu também conheço tantas mães, tantas pacientes. Tinha aquela visão, né? De que uma criança que nasceu saudável, se não for saudável, nunca precisava de um profissional, assim. E tinha muitos preconceitos. E lá na salinha de espera, só tinha crianças especiais, assim. Que eu via que não eram igual meu filho. E foi muito bom pra mim aquilo. Porque abriu um tono de preconceito. Adorei o negócio que ele fez lá. Ele também adorou. E isso foi muito bom pra mim, assim. E eu vejo que se seu filho prematuro precisar de fazer T.O., precisar de fazer fono, vai ser muito bom pra ele. Ele vai crescer, ele vai superar. E vai dar um passo. E vai ter esse catch-up aí que ela falou. Às vezes ele faz aquele salto, atinge, ou ele tem que atingir, e vai embora, né, viu? Mas a gente tem que lembrar também que o bebê que melhorou, ele precisa manter o estímulo. Porque se você tira o estímulo, ele também pode regredir. Entendi. Então tem que manter o estímulo. Tem que ser um estímulo a longo prazo mesmo. Entendi. E aí muitas vezes você vai ficar na Físio, ou na T.O., ou na Fono. Longo prazo, fazendo. Aí é cada um. Cada um tem o seu que ter, né? Muito legal. E você aqui em Belo Horizonte já conhece profissionais, assim, que acompanham desses profissionais de Físio? Físio terapeuta principalmente. Muito legal. Aqui na Vila a gente tá com a Físio muito boa. Você não tem Renata, osteopata? Não tem, muito. É, Renata tá aqui, ela é osteopata, que faz essa questão de Físio com os bebês. Ela é muito, muito boa. E a gente trabalhando junto aqui. Depois, quando ela inaugurar lá em cima, ela vai atender lá em cima também. E eu acho que vai ser muito bom, assim. Tudo dá pra ver. Faz muita diferença. Os prematurinhos aqui. Deixa eu ver se tem... Thaís Norberto. Falou aqui, isso é verdade. Sou psicóloga infantil. Muitas crianças que eu atendo não são prematuras. Isso mesmo, Thaís. Laurinha, lindas, parabéns pelo profissionalismo de vocês. Obrigada. Sou eu. Oi? Sou eu. Ah! Ivna, parabéns, Ju. Vamos ver o que mais aqui. O que mais aqui? Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Vocês têm alguma pergunta, gente, pra doutora Ju? Doutora Lilia falou aqui. Eu recebo pacientes que foram restritos obesos mesmo no consultório. A família não para de dar comida pro menino quando o pediatra orienta. É biscoito recheado e coxinha, até mais. Às vezes a gente tem que mandar até pra nutrólogo, né? Porque só corrigir a alimentação, às vezes, não é suficiente. E também colocar exercícios regulares, né? Crianças maiores fazem exercício físico regular. Também isso ajuda a retardar. Esse cat-shap é exacerbado. Cat é alcançar, né? Cat-shap é uma aceleração. A caixa, a caixa, a caixa, a caixa, Carol, 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 meu nome não é o Center. Beijinho pra você. A caixa encantada. Vocês profissionais são verdadeiros anjos sem asas. Toda a minha gratidão e bênção para vocês. Obrigada. Ela é mãe de UTI. Falou aqui. Minha filha prematura, 34 semanas e baixo peso. Melhor milagre, lenda história para contar. Que demais, a Tati. Gente, vocês têm mais alguma pergunta? Eu acho que tá longe de esgotar, sabe? O que a gente pode falar de prematura é muito extenso. Dá pra fazer vários encontros a respeito. A Carol entrou. Carol, pediatra, entrou. Tatiana, organais, adorei, sucesso, Ju. Conhece ela? Minha. Ah! Lá de São Paulo? É. A Juliana, seis semanas de gestação, socorro, pressão baixa, enjôs. Calma, Juliana. Faz tarde. Força na peruca. Vai passar. A Pri, a Lilia. Eu fiz pediatria na USP. Ela também é paulista. Você fez formação lá também? Eu fiz pediatria na metodologia na USP. Ah, mas não encosta. Mesma casa. Encosta bem a da USP? É, tudo. Mesma coisa. Tudo junto? Outro hospital, mas faz parte tudo da USP. Bem, então, acho que, como vocês, se vocês tiverem alguma pergunta, podem enviar aí. Mas o objetivo nosso era esse, era trazer aí pra vocês, né? Trazer um pouquinho aqui dessa importância da gente... Aí, Vina. Ah, sim. A nutrição parenteral. Estão pedindo pra eu explicar. A nutrição parenteral é a nutrição que a gente dá pela aveia. Ela tem gordura, proteína, tem glicose e tem os íons que o bebê precisa. Só de potássio, cálcio, fósforo, que são importantes pra prevenir doença metabólica óssea, que a gente tava conversando. Então, a gente consegue nutrir o bebê pela aveia, sem precisar da aveia inteira. E qual que é a aveia que pega? Às vezes pega... Geralmente é central, né? Então, ou a gente cateteriza o umbigo, que é a primeira escolha quando o bebê nasce. Muitas vezes ele tá inchado e a gente não consegue pegar um acesso pela pele. E aí, passado um período, a gente pega o que se chama cateter típico tânio, que aí é por uma aveia qualquer, mas é um cateter central também, que fica a longo prazo. Não é aqueles acessos que a gente perde com facilidade. Eles perde muito fininho, né? Não dá pra pegar. Dá, dá, né? Mas é um menino que perde um acesso muito fácil. Então, vai ser furado milhares de vezes. Então, a gente opta por um acesso central. E essa nutuição parenteral, ela é feita no hospital? Tem. É um padrão? Tem, não. Tem um laboratório. A gente calcula todos os dias a necessidade da criança. Então, todo dia a gente vai avaliar o quanto de glicose que ela precisa, o quanto de aporte hídrico, né? De volume que ela precisa. É dia a dia. Não é uma receita de bolo. Entendeu? Então, é de acordo. Tá, e é feito lá mesmo? Não. Ele vem de fora. Tem empresas que fazem isso. Aí você calcula, tipo, na véspera, na onda? Só quando o bebê nasce, a gente tem uma solução já pronta. Que a gente só ajusta o quanto que vai dar de proteína e de glicose. Mas depois, no dia a dia, a gente calcula todos os dias a parenteral que vai entrar à noite. Entendeu? Entendi. Então, vai trocando diagamente de acordo com a necessidade da criança. Que é a mesma coisa, assim, pra adulto, né? Não se tem de adulto. Só que pra criança é uma forma diferente. Mas a empresa vai ser, tipo, a mesma que faz? Acredito que sim. Pra adulto e empresa. Porque o que muda é vitaminas que vai, né? Qual proteína que vai. Esse tipo de detalhe, assim, não tem grandes diferenças. É muita coisa. É muito complicado. Mas é muito bom. Vale a pena. A anatologia é muito complicada, gente. Eu fico, quando eu vou lá no CTI, eu fico, assim, suspirando, assim. A minha sobrinha ficou no CTI. A minha irmã teve corromionite. Com 33 semanas. Nossa, eu fiquei desesperada. Eu fiquei sem chão. Ela me telefonou. Que tava tendo contrações. Eu tava tendo febre. Ele teve febre. Com 33 semanas. Aí, foi pra minha casa. Chegou a ter uma contrações. A gente foi pro hospital. Não tinha nenhuma fonte de infecção. Tava contraindo, dilatando. Era corromionite. Teve que induzir o parto. A Inácia é uma sobrinhazinha. Desde também, assim. 33 semanas. Ficou duas semanas no CTI. Mas é... É... Dói o coração, viu? Nossa, é muito invadido, né? É muito doído, assim. É muito... Muito... A gente que trabalha em UTI não natal tenta ser o mínimo invasivo com a criança, né? Então, tem horário pra gente tocar no bebê. Se não é qualquer horário que você vai lá tocar com a criança, sabe? Então, a gente procura entrar todos ao mesmo tempo pra fazer um estímulo só na criança. Mas ainda assim, ainda tomando todos os cuidados, ainda assim é muito ruim pro bebê, né? Tem muitos estímulos que ele não sofreria se ele tivesse uma barriga. É. Mas quando a gente vê, assim, depois... Essa minha sobrinha, ela... Quando ela nasceu, meu filho tinha cinco meses. Então, ela nasce cinco meses mais nova do que o Paulo, meu filho mais velho. E... Então, ela nasceu de 33 semanas, né? E, impressionantemente... Ela não precisou de nenhuma tarada. Não teve hemorragia, não teve nenhuma... Ela teve... O que ela... Ela teve mais infecções na infância. Na primeira infância, assim, muito mais. Os meninos não tiveram nada. Mas pode ser também porque ela não mamou muito. Ela mamou um pouquinho no peito, assim. Mamou, acho que um mês, dois meses, assim. Mas teve mais infecções nos primeiros anos, assim. Mas em termos de tudo, tudo, tudo desenvolvimento neuropsíquico, ela é seis meses faz antes do meu menino. Engraçado, né? E tem o mesmo tipo de estímulo, assim. Não tem nenhum estímulo a mais do que meus meninos, não. Então, a gente vê, assim, que... A gente vê que é cada um a cada um mesmo, né? Não dá pra comparar. É, não dá pra comparar, não. É bem... Mas, assim, quando a gente vive o negócio de maturidade, tem que respirar fundo, porque... Não é fácil. Não. Quando a gente vive... Por isso, quando eu vejo a mãe de CPI, uma paciente minha... Gente, eu tenho que falar pra ela que vai ter que nascer antes. Eu... Meu coração dói. Porque... E aí, quando tem que ir embora pra casa, e deixar o filho lá, nossa, gente. Eu não consigo dormir de noite, porque eu tenho que dar alta na paciente e saber que ela vai embora pra casa, né? E vai ficar lá. E é uma longa jornada, né? Não é um, dois dias, né? São meses, muitas vezes. Os prematuros extremos, geralmente, ficam dois, três, às vezes, quatro meses internados. Então, é... Então, isso que eu penso, a vida depois, sabe, Juliana? Sim. A vida depois, que é construir o seu vínculo. Aí, você viveu dois meses sem seu filho. Aí, de repente, você ganha um neném de dois meses. Agora, você é mãe dele. Entendeu? Mas, por isso, a importância da UTI, de introduzir a mãe nos cuidados do bebê. É. A UTI humanizada, aí, é muito importante. Para criar esse vínculo. Porque, de fato, se não tem esse vínculo dentro da UTI, ela vai receber um bebê grande, né? De repente. É. Ao tempo que você consegue fazer esse cuidado ao longo da internação. Tem muitas mães presentes, sabe? Que acompanham mesmo tudo o que está acontecendo com a criança. E aí, vai criando esse vínculo. Acho que aí não tem esse impacto tão grande. Acho que o impacto maior é, e agora, né? Vou levar para minha casa. E se, e se, e se, né? Acho que é o medo que é o principal problema na alta de um prematuro. Que, de fato, né? É real, né? Quantas coisas que elas viram lá para trás e, de repente, matar o filho dela em casa. Não é fácil. Todos são guerreiros aí. Sim. Eu acho que foi muito bom. Depois a gente discutiu muitas coisas legais aqui. Se vocês tiverem mais alguma coisa, perguntar para a doutora Juliana. No final de semana, ela vai abrir uma caixinha aqui no Vila Kids, tá? Para falar um pouquinho de prematuridade, de cuidados com os bebês que nascem prematuros. Então, vocês perguntam lá para ela. Após o parto normal. O que é que a lei falou ali. Não entendi, não. Mas queria agradecer, Ju. Muito obrigado. O nosso bate-papo. Vai ser muito bom trabalhar com você aqui. Estou muito feliz. Acho que vai ser muito bom. E agradeço vocês. Convido vocês para a semana que vem, para a nossa próxima live aqui, nesse mesmo horário. E boa noite para vocês. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto